E aí galerinha ó vamos começar esse é o último pistão então vou mostrar como que eu monto aqui os anel nele tá aqui os anel esse aqui ó ó tá vendo ele vem escritinho certinho bonitinho e só de baixo e só de cima dele de cima de cima e vai até lá em cima é esse aqui é o de baixo aí ele vem subindo um por um eu tenho o alicate aqui de pôr o anel tem a gente põe na unha eu tenho alicate tá eu vou colocar o celularzinho aqui enroscado aqui ó para mostrar ó esse é o de baixo sempre com não sei se vai dar para ver aí mas sempre com escrito ó tá vendo escrito escrito para cima o alicate pega assim aqui embaixo e o tempo vai a mola mesma coisa sempre escrito para cima não sei se dá para ver mas escrita para cima a mola estica a mola junto a mola é o a a a e a e a e Vamos lá. Vamos lá. Sempre tem que ter um. Sempre tem que ter. Malificado. Escritinho pra cima. Mesma coisa. Mesma coisa. Caça um escrito. Esse que tem escrito top. Se não tiver escrito top, o que tiver escrito é pra cima. E esse é o de fogo. Top pra cima também. Aí aqui é o seguinte. Deixa eu pôr mais pertinho aqui. Aqui é o seguinte. Os anel, ó. Ó. O aberto pra esse lado. O outro debaixo dele. Ao contrário. Um pra lá e um pra cá. O debaixo dele, ó. Já joga de anconha. Pra cá. E o debaixo dele, ao contrário, pra lá. E esse aqui, né? Põe pra frente aqui. Ó. Então ficou o primeiro de cima, ó. Pra trás do buraco. Certo? Pra trás do pino. Não sei se dá pra ver. Mas dá, ó. Primeiro de cima tá aqui. O segundo aqui. Ao contrário. Segundo ao contrário. Pra lá. Segundo pra cá. O terceiro. No can de cá do pino. E o carto ao contrário. Sempre fora do pino aqui, ó. Um pra cá, um pra lá. Faz um X aqui, ó. Ó. Obrigado. A cinta. A cintinha. Eu gosto de passar um olhinho. Eu gosto de passar um olhinho. Os anel. Aí vem com a cinta. Tá. Claro. A cinta colocada. A cinta colocada. A cinta colocada. Ok. E... Ó, as bronzinas é o seguinte, ó Toda bronzina Não sei se vai focar Foca, aí, ó Essa é 0,20 Ela tem, tá vendo? Esse encaixe aqui, ó Lá, mesma coisa Tem encaixinho Tem encaixinho com encaixinho E aqui, mesma coisa Encaixinho com encaixinho Aqui, ó Pra não se perder, ó A travinha sempre do lado do comando Travinha lá do comando E tem que ser travinha Travinha com travinha aqui, ó Sempre travinha com travinha aqui, ó Se colocar virado Assim, ó A travinha ao contrário Ela roda Ela gira dentro Então tem que ser travinha com travinha Desse jeito aqui, ó Bele? Vamos Vamos colocar o bichinho no lugar Deixa eu mudar Deixa eu levar a câmera pra eu Colocar ele lá no lugar Não sei se vai pegar Não sei se vai pegar Deixa eu ver Ah, vai pegar assim Aí, ó Aí, ó Eu vou cair o celular, hein A gente tá aqui enroscando aqui Rapaz, vai cair essa porra Dá pra ver Deixa eu voltar o zoom aqui Aí, ó Vou buscar o pistol Então, ó Vamos cá Vamos cá Vamos lá Tchau Aqui é o seguinte, ó, linda, bronzina Travinha Travinha Do lado do comando Travinha do lado do comando Colocou na camisa Bate o pistão Bonita, aí, ó Coisa linda Coisa linda Puta, já tá cheio de óleo de novo Tá só você, né? Tá bom Vai fazer aqui, né? Não, tem pano aqui Aqui, ó Puta, já admitiu, pode ser aqui, né? Pode, já ia acertar a casa que tava aí, né? Vai pra baixo Pra atrapalhar ninguém faz nada Só vai pra ajudar Vou pra baixo Deixa eu erguer aqui pra cima Deixa eu ver como que eu vou fazer É Difícil, hein? Não vai pegar, do Não vai dar Vou mostrar lá Não vai dar Mas, ó Se eu queria enroscar o celular Não vai ter jeito Bate aí Vai batendo Já passei o óleo lá, ó Encaixou aqui, ó Vem, ó Vem Aí, bonito Gostou Agora põe os dois parafusos no lugar Vem com o casquilho aqui, ó Vem com o casquilho, aperta Tchau, obrigado Tá pronto Não tem jeito de enroscar o celular aqui, ó Então eu vou Desligar aí Fazer o Executar o serviço Tchau, obrigado Até mais